Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito de uma troca de lâmpada do meu carro, a seta do Uno Vivace. Eu estava observando que toda vez que eu ligava a seta para o lado direito, o carro ficava fazendo barulho acelerado. E eu pensei que fosse problema na parte elétrica, é assim, sei lá, algum curto, não sei, eu não tenho conhecimento de nada de mecânica. Então eu achei que fosse isso. E aí eu fui numa loja, aí eu fui e perguntei para ele, né? Ele falou para mim, ah, isso é seta, é só trocar a lâmpada que para esse barulho e tal. E quanto é que é? Ele foi e falou, ah, uns 4 reais a lâmpada e você paga o rapaz e cobra uns 30 reais a 40 reais. Aí eu fiquei assim, né? Falei, ah, é ruim que eu vou ver como é que faz, eu vou tentar. Eu pensando comigo. Falei, tá bom, depois eu venho aqui. Aí eu fui, voltei para casa e fiquei uma semana, comprei a lâmpada. Aí fiquei uma semana para poder tomar iniciativa, né? Falei, como é que eu vou colocar isso? Eu perguntei meu irmão, se ele conhecia alguém. Aí ele foi e falou que conhecia um rapaz. Eu perguntei se ele sabia fazer, falou que não. Falei, pô, não é possível que ninguém saiba fazer um negócio desse. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar na internet. Aí eu fui, busquei na internet e encontrei informações a respeito, mas não do Uno, propriamente o Uno vivace. Eu encontrei de um Uno antigo, aí o cara trocando o farol. Eu falei assim, poxa, se ele vai trocar o farol, ele vai tirar as lâmpadas. Então eu tenho que ver como é que eu tiro essas lâmpadas. E eu tinha visto, eu cheguei a abrir o capô do carro, olhei, mas eu não estava conseguindo tirar a lâmpada. Eu estava com medo de quebrar. Aí eu falei, bom, deve ter um jeito de tirar isso. Aí eu fui e vi que ele deu uma torcida e puxou. Eu falei, pô, é isso? Eu vou passar para vocês agora todo o passo a passo. Algumas coisas vai dar para eu poder passar para vocês. Vocês vão conseguir visualizar. Outras não vai dar, mas eu vou colocar o máximo que eu puder de informação, principalmente para nós mulheres, né, que precisamos desse tipo de informação, porque senão a gente fica muito dependente de um homem e não é por aí. Vamos lá. Aqui, gente, tá vendo lá? Olha lá, olha o fiozinho lá, ó. Eu não tô conseguindo tirar, mas enfim, eu consegui tirar a lâmpada. A lâmpada, tudo tá indicando que ela tá queimada. Entendeu? Tá bem diferente da nova, bem diferente. Então, eu vou tentar trocar ela agora. Vamos ver como é que vai ficar. É exatamente essa lâmpada aqui, ó. Olha lá. Olha lá, tirei, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É a lâmpada da seta. Ó, é o meu carro é um Uno Vivace. Aqui, pessoal, é essa lâmpada aqui que eu comprei, tá vendo, ó. Ela tá perfeitinha, ó. Então, vou colocar lá. Até caiu aqui essa bodega. Tá ferro. Deixa eu ver se eu consigo tirar. E dá uma empurradinha e tira. Tá vendo, ó. É jeito aqui, ó. Você roda e puxa. Tem duas entradinhas. Enterra e roda. E ele entra tranquilamente, ó. Tá bem presinho, tá? E agora eu vou colocar ele ali atrás. Ali dentro do buraquinho. Ó. Agora ficou bonitinho, tá vendo, ó. Olha, gente. O barulho tá bem diferente. Tá vendo? Tava fazendo um barulho rápido, sabe? Agora não. Agora tá perfeito. Igual o outro. Ó. Ficou bonito. Direitinho, tá vendo? Não tem mistério. Vou dar uma olhada atrás pra ver se tá tudo bem. Também tá tudo tranquilo. Eu mesma troquei. Paguei 4 reais pela lâmpada. E se eu fosse levar um rapaz pra fazer isso pra mim, eles iriam cobrar em torno de uns 30 reais a 40 pra poder apenas trocar uma lâmpada que foi a coisa mais fácil do mundo. Vocês estão vendo como é que é fácil? Nem tudo a gente precisa pagar tão caro pra poder fazer. Só isso. Apenas isso. Paguei 4 reais e eu fiz o trabalho. Tá vendo como é que a gente não precisa de homem pra mim e pra tudo? Pra tudo a gente precisa de homem, não. Me dei super bem. Então é isso, gente. Se inscrevam aí no meu canal. Compartilha o vídeo. E aciona o sininho pra vocês receberem novas postagens minhas de vídeo. Beijo. Tchau. E aí, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, dê um like pra me ajudar. E se você não tá inscrito no meu canal, se inscrevam pra me ajudar.